Graças a Deus Abre a sua Bíblia Deus abençoe Evangelho de São Mateus Capítulo 25 Vamos ler A parábola das dez virgens Estas dez virgens Né É a igreja do Senhor E o Senhor está Para manifestar nos ares Para levar as suas virgens Agora As virgens do Senhor Tem que estar preparada São Mateus Evangelho de São Mateus Capítulo 25 Vamos ler Que diz assim no versículo Primeiro a seguir Então o reino dos céus Será semelhante a dez virgens Que tomando as suas lâmpadas Saíram ao encontro do esposo E cinco delas E cinco delas E as prudentes E cinco loucas As loucas Tomando as suas lâmpadas Não levaram azeite consigo Mas as prudentes Levaram azeite Em suas vasilhas Como as lâmpadas E tardando o esposo Tosquenejaram todas E adormeceram Mas a meia noite Ouviu-se um clamor Ai vem o esposo Sai-lhe ao encontro Então todas aquelas virgens Se levantaram E prepararam as suas lâmpadas E as loucas Disseram às prudentes Dai-nos do vosso azeite Porque as nossas lâmpadas Se apagam Mas as prudentes Responderam Dizendo Não seja caso Que falte a nós E a vós Ide antes Ao que vendem E comprai-o para vós E tendo elas Ido comprá-lo Chegou o esposo E as que estavam Preparadas Entraram com ele Para as bodas E fechou-se a porta Depois chegaram também As outras Vigie dizendo Senhor Senhor Abre-nos E ele respondendo Disse Em verdade Vos digo Que não conheço Vigiai pois Porque não sabeis O dia E nem a hora Em que o filho do homem Há de vir Amém Senhor Fala com a tua igreja Meu pai Através desta mensagem Senhor Que acabamos de ler Em nome de Jesus Aceite Bate palmas Para Jesus Aleluia Pode bater palmas E louvar o Senhor Graças a Deus Olha bem A igreja do Senhor Como eu já estava Falando antes Para os irmãos A igreja Ela é Estas virgens Que o Senhor Jesus próprio Mencionou aqui No livro de São Mateus O Senhor Ele deixou a promessa De vir buscar A sua igreja Estas virgens É A igreja Do Senhor E nós podemos ver E nós podemos ver Meus irmãos Que mesmo O Senhor Jesus Tendo deixado Promessa De vir buscar A sua igreja Ele Mandou que A igreja Esteja se preparando Para aquele Grande dia Que é o dia Da vinda Do Senhor Jesus Cristo Hoje Hoje Meus irmãos Quase No meio Do povo Evangelico Não se prega Mais A vinda Do Senhor Jesus Infelizmente Muitos Têm se preocupado Com parte Financeira Com prosperidade Mas Mas o alvo Da Palavra De Deus É A vinda Do Senhor Jesus Porque o tema Da Bíblia É O Senhor Jesus E o Senhor Jesus Ele veio Buscar Aqueles Que se havia Perdidos Quando nós Não conhecíamos A verdade Do Senhor Nós estávamos Perdidos No pecados Nas coisas Desse mundo Muitos Que hoje Servam O Senhor No tempo Passado Eram bandidos Criminosos E perigosos Mas como o Senhor Jesus Vem buscar A todos Os que se Estavam Perdidos A misericórdia Do Senhor Alcançou Tais E hoje Meus irmãos Muitos deles São pregadores Da palavra São homens E mulheres De Deus A qual Deus Tem usado Com poder Deus tem usado Com autoridade Para anunciar A vinda Do Senhor Jesus Graças a Deus Então o Senhor Jesus Ele fez a comparação Dizendo que o reino Do céu Será semelhante A dez virgens As quais Estavam esperando O noivo Que é Jesus A igreja Está esperando O noivo Que é Jesus Mas muitos Hoje No nosso tempo As mãos já dizem Que Cristo Está tardando Tem muitos Que já desviaram Da verdade Porque diz Que Cristo Está demorando Não vai vir Agora Tem meus irmãos Muitos Que com essa brincadeira Já tem partido Para a eternidade Sem Cristo Mas temos que estar Atentos E ter cuidado Porque a Bíblia Mostra que Essas dez virgens Acharam Que o noivo Estava Meus irmãos Tardando E adormeceram Isso quer dizer Começaram A se despreocupar Desligaram Mas mesmo assim Meus irmãos Ali tinham Daquelas dez Vigens Cinco Que mesmo O noivo Tardando Elas estavam Meus irmãos Cientes Estavam preparadas Estavam esperando O noivo A qualquer hora Com azeite Nas suas Ramparinas E com azeite De reserva Nas suas Vazilhas E a meia noite A Bíblia diz Que houve um clamor Então elas despertaram Ai meu noivo E saiu O encontro Mais cinco Daquelas Vigens Perceberam Meus irmãos Que as suas Lâmpadas Estavam Apagando Porque o azeite Estava se acabando Então Elas não tinham Reserva Nas vasilhas E elas perceberam Que aquelas Outras cinco Vigens Que são as prudentes Elas estavam Com as suas Lâmpadas Acesa E tinham Reserva Nas vasilhas Então elas foram Impediram Para as prudentes Para que Dasse Para elas Do seu azeite Prudente É prudente Já está Vigiando Então elas Disseram Não Faz o seguinte Vai aonde Compra E comprai Para vós Para que não seja Caso Que falte Para nós E para vós Também A Bíblia diz Meus irmãos Que o crente Tem que ser manso Com uma boa Mas prudente Igual uma serpente Isso é Estar atento Estar meus irmãos Apercebido Aquelas Virgens Estavam atentas Elas não pegaram Do seu azeite E não colocaram Não deram Para aquelas loucas Não Porque elas falaram Pode ser que falte Para nós E para vós Também Então Aquelas Cinco Virgens loucas Saíram correndo Desesperadas Para comprar O azeite Para si E a Bíblia diz Que o noivo Chegou E aquelas Cinco Que eram As prudentes Que estavam Preparadas Entraram Com o Senhor Para as portas Do cordeiro E fechou-se As portas Mais tarde A Bíblia revela Nos irmãos Que chegam As outras Virgens Loucas Batendo Nas portas E dizendo Senhor Senhor Abre-nos E o Senhor Respondeu Para ela Dizendo Em verdade Vos digo Que não Vos conheço E o Senhor Ainda diverte Vigiar E nós Porque não Saber Nem dia Nem a hora Em que arde Vim o filho Do homem Essa palavra Vem alertar Os crentes De forma Em geral Para que os crentes Estejam Apesabidos Porque meus irmãos O Senhor Não deixou O dia marcado O Senhor Não deixou O ano O Senhor Não deixou A hora Mas Ele Disse Que Ele Iria Preparar Lugar E voltaria Para levar Meus irmãos Seu povo Para levar Aquele povo A qual Ele Vem preparar Para Ele Aquele povo A qual Ele Deu a sua vida Lá na cruz Do cavalo Por eles Ele prometeu Que iria Mas Ele prometeu Que voltaria Para levar Este povo Agora este povo Precisa estar Preparado Este povo Precisa estar Esperando Porque quando O noivo Vim Ele não vai Mais esperar Ele vai vir Pegar Os que estão Preparados E levar Os que não Tiverem Irão Os que não Tiverem Preparados Irão ficar Então Advertem-se Do Senhor É para que Nós estejamos Vigiando Estejamos Preparados Para que Este dia Não Nos pegue De surpresa Diga glória a Deus A igreja Do Senhor Ela tem Mais de 2014 2015 Anos Que ela Está Esperando A vida Do Senhor Mas o Senhor Diz Meus irmãos No livro De Mateus 24 36 Passará Os céus E a terra Mas a minha Palavra Não Hão de Passar No livro De São João Capítulo 14 Versículo 2 Ele disse Eu vou Preparar Lugar E se Eu for Preparar Lugar Eu virei Outra vez E vos Levarei Para Mi Mesmo Para Que Onde Eu Estiver Estejais Vós Também É Promessa Dele Agora No livro De Atos Dos apóstolos Meus irmãos Ali no Capítulo 1 Quando nós Vemos ali A ascensão De Cristo Quando o Senhor Jesus Vai subindo Aos céus Depois de Ressuscitados A Bíblia Diz Meus irmãos Que os discípulos Estão ali Pasmados Olhando O mestre Subindo Quem sabe Eles pensavam O Senhor Está indo Acabou Os vinagres Nosso meio Acabou As curas Ah nós Não vamos Mais ouvir A voz Do mestre Que sabe Eles pensavam Nunca mais Iremos ver O mestre Quando a Bíblia Diz que De repente Meus irmãos Apareceram Dois anjos Ao lado Deles E disseram Varões Galileus Por que Estais Olhando Este Jesus Que está subindo Na verdade Eu vos digo Que assim Como Ele está Subindo Nessas nuvens Nesta Mesmas nuvem Ele voltará Um dia Aleluia Glória a Deus É promessa Do Senhor Irmãos E a A palavra Do Senhor É fiel E ela Meus irmãos Cumprirá Passa os céus E passa a terra Mas a palavra Do nosso Deus Ela há de cumprir Por isso Meus irmãos Que o Senhor Tem Chamado a atenção Do povo Para que o povo Estejam Preparados Para este Grande dia Diga graças a Deus No livro No livro Meus irmãos Aqui De Apocalipse Onde nós lemos a história Sobre os mártires No capítulo 7 Versículo 14 Diz assim E eu Disse-lhes Senhor Tu sabes E ele disse Estes São os que vieram Da grande tribulação E lavaram As suas vertes E as branquearam No sangue Do cordeiro Aqui estava o que? João Vendo a igreja Chegando no céu Aquelas virgens As quais o Senhor Veio Meus irmãos Preparar Para morar com ele Aqui no capítulo 7 De Apocalipse João Amém